E aí pessoal, beleza? Renator aqui. E uma coisa eu digo para os senhores, não confie na opinião de quem é patrocinado. O começo foi meio chocante, mas deixa eu explicar. Acontece o seguinte, quando a pessoa é patrocinada por uma marca, normalmente ela tende a falar bem dessa marca. Tudo bem, tá bom? Até aí não tem problema nenhum. Se a pessoa, é claro, é patrocinada por uma marca, uma empresa e tal, e acredita naquilo, ou seja, ele usa aquele produto ou aquilo em seu dia a dia, em seu trabalho, etc. Ou em casa, beleza. Mas o problema está presente, pessoal, no momento em que o cara faz um vídeo nítido de uma propaganda, travestido de um videozinho inocente. Entende? E muitas vezes é uma mentira. O cara faz um vídeo mentindo. Por exemplo, eu dei uma paradinha aqui, pessoal, para poder pegar esses dois manômetros aqui do meu cenário, para poder ilustrar a nossa conversa. Eles têm funções diferentes, como vocês podem ver, mas vai ilustrar bem o nosso papo. Vocês estão vendo que esse da esquerda, ele tem uma construção muito robusta, ele é de gel, então a leitura é muito melhor, ele é maior. Enquanto esse aqui, não tem, então ele vibra demais. Enfim, tem uma série de problemas, inclusive a construção, ele é muito mais simples do que esse aqui. O que acontece? O cara que vai fazer o vídeo patrocinado, ele é patrocinado por esse. Aí ele vai te convencer que esse é melhor do que esse. Então ele vai fazer o videozinho, como ele está dentro da bolha dele, o pessoal o acompanha há muito tempo, então a rapaziada vai apoiar tudo que esse cara disser, ou seja, o nome é influenciador digital. Ele vai te influenciar. Então ele vai te empurrar um manômetro desse exemplo, que é ruim, em vista desse aqui. Funciona? Funciona. Mas em vista desse é ruim. E ele vai criar artifícios para te convencer. A famosa ginástica mental. Ele vai fazer um parangolé para poder te provar que o ruinzinho é melhor. Por quê? Porque esse aqui é o que patrocina ele, que deu dinheiro para ele. Então, aí que está a grande sacada. Quando você é um mecânico, ou seja, você é um profissional, você é uma pessoa que trabalha com isso. E é uma pessoa que sabe o que é bom, porque você tem uma experiência muito grande com esse segmento. Então você não vai se vender. Ou pelo menos em teoria, não. Ou, pessoal, se você se vendeu, porque eu acho assim, beleza, a gente precisa de dinheiro. Seria hipocrisia minha falar, não, não pega. Mas aí que tá. Não seja canalha. Não diga que o outro, muito melhor, certo, é inferior à marca ruim. Isso não é fazer vídeo. Isso não é ser profissional. Ao invés de você pichar o outro, por que você não enaltece o que te patrocinou? Por que você tem que criar um vídeo, canalha, destruindo o excelente e dando ênfase no ruim? Porque assim, cara, desculpa, cara. Tem muitas formas de você criar vídeo, de você fazer a propaganda do seu produto. Pode, cara, beleza. Mas, pelo amor de Deus, o cara pegar um produto de tecnologia nova que todo mundo usa e falar que não, porque não serve, porque dá problema, porque aí você não consegue usar ele direito. Vem, para. O que tá acontecendo, certo? Isso é mais uma prova de que, cara, desculpa, mano. O cara que vai falar sobre motocicleta ou sobre carro, ele tem que ser mecânico, certo? Ele tem que, se você tá falando de uma peste de reposição ou de um trabalho, você tem que ser mecânico. Nesse nível, sim. Você pode falar como entusiasta. Mas, vem cá, entusiasta patrocinado? Sabe? Aí que tá o erro. Nosso canal Pequetito, aqui, o Metal Machine, já recebeu algumas propostas de patrocínio de algumas marcas. Sério, já. E você acha que eu aceitei? Não aceitei. Porque eu não acredito nessa marca. E eu acho que a grana tem que valer menos do que a sua moral de homem, a sua honra. Tu acha mesmo que um cara que honra as calças que veste, eu vou deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu empurrei uma porcaria ou tô influenciando as pessoas a não usarem o bom em detrimento do ruim? É engraçado que no vídeo em questão, a pessoa não mostra o logo do patrocinador. Que interessante. Que interessante. Mas, mas, em todos os outros vídeos aparece. Por que será? Né? Pra você ver, isso chama-se desonestidade intelectual. Isso chama-se falta de amor e respeito ao próximo. É o mesmo cara que, sei lá, acontece uma merda, fala graças a Deus. Graças a Deus, bosta nenhuma. Fazendo bosta e depois for querendo alguma coisa, sabe? Tipo assim, cara, olha, você pode fazer a sua propaganda do seu produto ruim. Ou, pelo menos, enfatizar. Às vezes não é nem a marca que é ruim. Às vezes é um produto obsoleto. O que eu tô querendo dizer aqui é um obsoleto. Esse aqui é superior a esse. Esse funciona, mas esse funciona melhor. Você pode fazer uma propaganda de um produto obsoleto. Olha, tem esse aqui, papapá, beleza, ele é bom, lindo, pipi, babó, funciona, é barato. É uma marca antiga, boa. Mas esse aqui você não pode queimar. É canalice sua. É canalice. Deixa eu só fazer um adendo rápido aqui. Você pegar uma tecnologia nova, mas de marca ruim, e usar como exemplo, também é desonestidade intelectual. Porque se você pegar uma tecnologia nova, de uma marca boa, ela vai ser feita de acordo com aquele veículo, ou o padrão ali, daquele conjunto, e vai funcionar perfeito. Ou você acha que quem desenvolveu essa peça é burro o suficiente pra fazer de qualquer jeito pra peça não funcionar direito. Pera aí, pera aí. Não misture alhos com bugalhos. Uma coisa é você pegar uma peça, uma tecnologia nova, mas uma qualidade ruim, que vai ser uma bosta. E outra coisa é você pegar uma tecnologia nova, de uma marca boa, que preza pelos seus clientes. E se você montar essa marca boa, ele vai funcionar exatamente como foi projetado, ou atingir o seu objetivo. Agora, é canalice também fazer um vídeo e colocar as marcas boas no mesmo balaio das xing-ling vagabundas. Pegar o exemplo de uma marca ruim, que fez uma tecnologia nova, mas de qualquer jeito, e universalizar. Dizer que todas são ruins. Porque você, você só comprou marca vagabunda, e você é patrocinado por uma tecnologia antiga. Hummm, que coisa não? Também jogar pra o lado do medo é outra coisa também que me irrita nesses criadores de conteúdo que nem mecânicos são. Ou então o cara vive dentro do condomínio dele, fechado, de riquinho, e não sabe a realidade do brasileiro. Ah, porque você usa acessórios X ou Y, é contra a lei, e a polícia vai te barabé, bebê, 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 bebê. Ai, meu Deus, você não vive no Brasil não, você vive em qual país? Dinamarca? O cara é suíço. Entendeu? Irmão, cara, é óbvio, ah, Venator, mas, sei lá, eu tenho medo. Irmão, tudo bem, pode ser que existam estados em que existe uma vistoria muito maior por parte de, enfim, de agente de trânsito, etc. Sobre o produto X ou Y, mas isso significa que o Brasil todo, 99,99% do Brasil, passa batido pra um monte de coisa. Mais um adendo aqui, Venator, como que você sabe disso? Muito simples, eu trabalho com motocicleta há muito mais de 22 anos, pessoal. Há muito tempo, e eu atendo muitos estados, muitas cidades do Brasil, e eu recebo feedback de todos os meus clientes. Se eu pergunto, converso, tenho diversos contatos, e a história é sempre a mesma. Ah, um está daqui, outro acolá, é um pouquinho mais rígido. Entretanto, a regra é, se o veículo estiver todo arrumadinho, pneuzinho bom, retrovisor bonitinho, em dia tudo bonitinho, com capacete, ou sim de segurança, se for carro, beleza. Agora os caras vivem na Escandinávia, mano, os caras vivem no meu Deus do céu, o cara é nórdico, oi meu Deus, porque é o que é, certo? Ele não vai também, já conversei com muita polícia, com muita gente de trânsito, assim, eu não vou deixar, eu não vou parar o cara por causa de uma besteira dessa, sendo que o carro, a moto está em dia, está certinho, os equipamentos de segurança, os pneus tudo novinho, a pessoa bem equipada, bem segura, com cinto ou capacete, se for carro ou moto. Cara, então, mas o cara vive aonde? Isso tudo é a política do medo, é para te passar medo, para você não usar, e usar a marquinha que ele patrocina, que é um produto obsoleto, e vocês sabem do que eu estou falando, eu não quero queimar o filme de ninguém, mas eu acho o seguinte, pessoal, se você for falar coisas nessa profundidade, primeiro, não seja desonesto, segundo, dê a cara a tapa, mostra a logo do seu patrocínio, terceiro, terceiro, se você for falar de produtos com profundidade, você tem que ter conhecimento mecânico suficiente, não entusiasta, bacaninha de um veículo só, tá bom? Quarto, pessoal, quarto e não menos importante, não queime o filme do coleguinha, do produto mais novo, só porque você quer receber o dinheirinho do patrocínio, vendendo a ideia de um produto obsoleto, obsoleto, é e ponto final, certo? Assim, ah, mas então, como é que faz? Mais uma vez, você pode fazer muitos vídeos defendendo o seu produto obsoleto e oferecendo ao seu público, agora, não pegue o geração nova, que em muitos casos é muito bom, é superior, e deprecie em detrimento do obsoleto, tamo junto, pessoal, é isso aí, é nóis.